Quem vem buscar a vitória diga bem, não canta, eu vou te dizer Eu não aceito a derrota aqui, como é que é? A derrota vai ter que sair Eu não aceito, canta prefeito, e a derrota vai ter que sair Sai, 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 em nome de Jesus, sai, sai, sai E mais em nome de Jesus, sai, 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 e mais em nome de Jesus Agora vamos tirar todo o espírito do olho grosso, vai ter que ir Vai ter que ir, canta, eu não aceito, canta, tira a foto do negão É, irmão, eu não aceito a doença aqui, e a doença vai ter, meu pai Sai, 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 em nome de Jesus, cara, é minha bonita Eita, coisa bonita, em nome de Jesus, agora vamos tirar Pede pra parar, pedindo pra parar, pedindo pra parar, pedindo pra parar Oi, irmão, eu não sei aqui, só você, só você, só você E sai, 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 em nome de Jesus, meu cantor E mais em nome de Jesus, e mais em nome de Jesus Parece que hoje é só roupinha, mas é irmão, mas é uma lá Tá claro, meu cantor, meu cantor, meu cantor, meu cantor Tá claro, meu cantor, meu cantor, meu cantor Eu quero a minha bênção aqui, eu quero, eu quero vencer aí, viu Eu quero a minha bênção aqui, eu quero vencer aí, viu Eu quero a minha bênção aqui, 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 viu